Quando eu vencer, 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 Beleza galera do Cifres? Eu vou tocar uma música que eu compus com meu pai. Tal pai, tal filha. Jonathan Francisco? Cristóvão Francisco. Beleza, vamos conferir a versão. Quando eu vencer, 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 Seguir seus passos, seguir seus passos, seguir seu caminho, tocar minha vida, tocar meu papai Quando eu crescer, quando eu crescer, aí eu quero ser igualzinho a você Quero crescer, quando eu crescer, aí eu quero ser igualzinho a você Minha maior razão de viver, você tem o meu dom e o meu sorriso E orgulho em poder dizer, tá o pai, tá o filho Quando eu crescer, quando eu crescer, aí eu quero ser igualzinho a você Quando eu crescer, quando eu crescer, aí eu quero ser igualzinho a você Quando eu crescer, quando eu crescer, aí eu quero ser igualzinho a você Quando eu crescer, quando eu crescer, quando eu crescer, vai eu quero ser igualzinho a você Tocar minha vida com o meu cavaquinho Mas filho, é melhor com o seu cavaquinho Não, com o meu cavaquinho, tu tem o seu, pô Tocar minha vida com o meu cavaquinho, entendeu? Ó Então eu vou vender meu orante Foi legal, repicado, hein? Pera aí, tirou a onda, isso sim Deu? Deu? Deu, deu Deu, deu Deu, deu Pal, rir Mãe, amante, vexê Era outro Seguir seus patos Seguir seu caminho Vai vir Vai vir É uma maionese Viajou na maionese, sucinho Um, dois Na batatinha, né É, um, rindo, hein. Tem que rir, cara. Isso aí, pode fazer. Um, dois. De novo, é boa. Faz uma cara maneira aí. Aquela que você tinha feito. Rindo sério. Um, dois. Um, dois. Rindo sério? Rindo. Um, dois. É, então vai rindo sério que eu quero ver. Um, dois. Um, dois. Rindo sério? Rindo sério. Rindo sério, como é que é a cara de rindo sério? Isso aí. Um, dois. Ah, por quê? Ah, eu sou filho do meu pai. Ah, eu sou filho dele. E o moleque é só fã dele. Aquela cara que você tinha feito. Um. Galera do Cifras. Cifras. Pessoal, galera do Facebook. Calma aí, Facebook não, Facebook. Calma aí. Vai. Pessoal, galera do Facebook. Vocês procuram no Facebook aí, nas redes sociais. Igual o meu pai fala aqui. Você quer ser músico? Música? Músico? Como assim? Quando eu crescer, eu vou ser policial. É isso aí mesmo. Pelo menos o Big Hour vai ficar bom. É, o Big Hour.